Lembra de todos que querem meu mal, quero ao meu lado quem vem pra somar Lembra daquela que não me notou, tá todo dia querendo me dar Amor sincero e a família bem, muito dinheiro pra nós frutar Mais humildade pros bico arrogante que pensam que nós nunca ia chegar Olha o cometa, de outro planeta